Música Em alusão ao aniversário do município do Quezenga, realizou-se várias atividades solidárias. O administrador do Distrito Urbano, 11 de novembro, Celso de Carvalho, fez a entrega de bens materiais ao casal que teve trigêmeos. Karina Pedro, mãe do Trigême, diz estar satisfeita pelo gesto humanitário daquela administração distrital, 11 de novembro. Graças a Deus, Deus tem que abençar a minha administração, por isso aqui, essas coisas que ele me trouxe, eu estava muito a rasgar, mas quando eu estou a ver essas coisas, sou alegria, sou alegria, muita alegria mesmo. Nós, enquanto Distrito Urbano, de 11 de novembro, decidimos hoje fazer esta ação solidária. Nós tomamos conhecimento através de um canal televisivo, que uma munícipe do nosso distrito tinha dado à luz a trigêmeos, e já tinha cinco filhos, portanto, para faz um total de oito filhos, e que tinha um conjunto de problemas vários, de maneiras que nós hoje viemos cá para doar estes bens de primeira necessidade, que nós sabemos que não vão resolver os problemas no seu todo, porque há aqui um conjunto de problemas que a senhora enfrenta, mas vão, de facto, diminuir os problemas vários que têm, e, naturalmente, transmitir o nosso calor humano, a nossa solidariedade, e dizer a esta família que nós, enquanto administração, estamos disponíveis e vamos apoiar naquilo que for necessário. Celso de Carvalho prometeu ajudar em matricular os filhos com idade escolar. Os filhos que não estão inseridos no sistema normal de ensino, portanto, a administração irá tratar desta questão, ou este compromisso da nossa parte, portanto, o casal também não trabalha. Iremos ver a possibilidade de dar uma formação, um curso técnico-profissional para o marido, no sentido de continuar, então, a vida normal e garantirem o sustento desta família, que hoje já é uma família numerosa, são oito filhos com o casal, portanto, são dez pessoas. que, naturalmente, têm que continuar com a sua vida, com a sua vida normal. João Pedro Mateus, pai, desempregado, pede à sociedade em geral o seu especial apoio, visto que o mesmo encontra-se em situações precárias. Antigamente, o meu trabalho profissional estava a arranjar os telefones com o alismo. Como chutaram todo mundo lá, não tem como fazer, mas estou a pensar uma maneira que posso fazer para ajudar a minha família. Se é possível, alguém pode me ajudar para me construir ou organizar uma loja para me começar a trabalhar à vontade para ajudar a minha família, é isso aqui mesmo.